Eu vou ter que mandar meu piloto no shopping pra buscar umas grifas Eu não posso descer pra pista, minha ficha não permite Eu vou ter que mandar uma poste pra buscar presença VIP Eu vou ter que transar com ela e fumar o melhor rachis Seja bem-vinda, se tá com a tropa é aquele pique Seja bem-vinda, tá no melhor baile da city Seja bem-vinda, não é chalézinho nem laroca Isso é Serrão, o paraíso das glocas Isso é Serrão, o paraíso das glocas Isso é Serrão, o paraíso das glocas Seja bem-vinda, se tá com a tropa é aquele pique Seja bem-vinda, tá no melhor baile da city Seja bem-vinda, se tá com a tropa é aquele pique Seja bem-vinda, tá no melhor baile da city Isso é Serrão, o paraíso das glocas Seja bem-vinda, se tá com a tropa é aquele pique Seja bem-vinda, tá no melhor baile da city Seja bem vindo, nem declarezinho em Alaroque Isso é Serrão, o Paraíso das Glock Isso é Serrão, o Paraíso das Glock Isso é Serrão, o Paraíso das Glock Isso é Serrão, o Paraíso das Glock